Elton Alves, boa tarde pessoal, hoje estou indignada com o sacrário de Nossa Senhora de Fátima que foi doado para outra capela, eu acho um absurdo porque foi doação da comunidade para o santuário bem, o Elton está reclamando, a população está sendo muito polêmico, polêmica nas redes sociais eu acho que o responsável, acho que é o bispo, a diocese, vai ter que dar uma explicação, vai ter que se explicar vai ter que voltar atrás na decisão, isso serve para que a igreja católica, os chefes maiores da igreja católica percebam e sintam que a população está de olho na parceria que faz, que recebe, que dá, mas quer receber quer receber o prazer de ver aquilo que ajudou a construir, aquilo que ajudou a fazer, servindo a todos e que evidentemente, quando nós temos como doação, como nós temos associados, e é o caso das grandes igrejas da maioria das igrejas católicas que tem os seus contribuintes, eles querem um resultado, eles cobram e eles querem uma finalidade, lógico que evidentemente que quando esse equipamento foi deixado no santuário de Fátima foi com a finalidade de estar ali por alguma razão, por algum motivo e não deixa de ser também minha caríssima Alessandra Lima e senhoras e senhores, uma parte da história da passagem do padre Antônio do padre Antônio aqui por São Benedito, aqui pela Serra da Ibiapaba então tudo aquilo que foi conquistado no período do padre Antônio foi conquistado através de pedidos que ele fez a essa população, aos paroquianos que se uniram, que trabalharam, que batalharam, que conseguiram eu acho que deveriam ter um pouco mais de atenção aos paroquianos, está repercutindo muito é só o que se fala aí nas redes sociais, os paroquianos, os são-beneditenses não estão tolerando a Serra da Ibiapaba toda já está comentando, né? porque o santuário de Fátima é de São Benedito, mas pertence ao estado do Ceará, pertence aos católicos mas evidentemente que cada peça que está lá dentro conquistada no período dessa gestão, né? dessa administração do padre Antônio, cada peça ali tem uma representatividade cada pedacinho daquele santuário e as pessoas como tinham muito bem-querença como gostavam muito do padre Antônio, prova disso é que nós tivemos aí, né? uma movimentação jamais vista aqui na Serra da Ibiapaba no dia que nós tivemos o velório, o sepultamento do padre Antônio então acho que está na hora do bispo rever essa decisão e entender que cada pecinha, cada cantinho do santuário que é da igreja católica conquistado com a doação do povo da Serra da Ibiapaba o povo já deu uma sinalização muito forte que não quer que mexa que quer que preserve, porque não deixa de ser uma memória, né? do padre Antônio, então acho que o bispo tem que começar a rever essa decisão porque foi que levou, foi que fez, não estou por dentro ainda a própria igreja ainda não se pronunciou nós tentamos entrar em contato com o pessoal que está mais próximo da igreja que o pessoal que trabalha com os bispos, que trabalha no santuário ninguém quis se pronunciar mas a repercussão está aí no meio do mundo aqui na região as peças, algumas peças tem muita gente de olho até na casa do padre a casa do padre foi uma doação a casa do padre é uma doação que serve também como uma peça importantíssima da história do santuário é uma preservação da religiosidade eu já vi gente dizer, olha, estão de olho em várias coisas tem gente aí, nesse caso eu não sei quem é mas dizem que está uma polêmica que ninguém sabe como é que vai ser então que acabe logo isso, que passe logo por isso eu acredito e deixo bem claro, não sei quem é o bispo viu, Alessandra, não conheço ele pessoalmente mas eu acho que não é intenção dele causar nenhum tipo de mal-estar em ninguém mas tudo que em vida fez parte da história dos primeiros tijolos colocados desde o alicerce da construção naquela região do santuário ali do padre Antônio deve ser preservado claro que deve ser utilizado por outras pessoas com todo respeito da preservação é uma história, não é em toda cidade que tem um santuário e do porte do santuário de Fátima então mexer, desapropriar ou querer tomar algum tipo de decisão que seja para apagar um pouco dessa história eu acho que é simplesmente ofender aos admiradores, aos amigos enfim, aqueles que estiveram lado a lado com o padre Antônio diz que ele era muito cauteloso, muito cuidadoso com as coisas dele era um homem, pelo que a gente vê, ele era muito zeloso tem um vídeo a ele mostrando aí o presépio me arrependo que eu não vim ver o presépio no período do Natal então eu quero só fazer um apelo aqui em nome dessa comunidade, em nome desse povo e nesse momento, eu não estou falando nem público eu estou falando pelo que eu estou vendo em repercussão aí nas redes sociais tem várias notas, várias manifestações de repúdio contra a decisão de se mexer em qualquer peça, em qualquer coisa que exista no santuário o santuário foi feito com a contribuição dos paroquianos com a doação dos que gostavam do padre o padre era muito carismático, era muito querido o santuário faz parte da história do padre Antônio faz parte da história da religiosidade do povo da Serra da Ibiapaba da religiosidade principalmente do povo de São Benedito então, não repercutiu bem, o povo já demonstrou que não aceita então que chegue essa minha fala aí aos demais, enfim, às pessoas porque o que eu estou falando é o que eu estou observando a igreja até agora não se pronunciou para dizer como é que vai ficar a casa, quem é que vai morar lá tem que ceder para o próximo organizador e que preserve, que cuide da casa do padre porque também essa casa faz parte da história foi construída com o dinheiro da doação evidentemente que o terreno foi doado por alguém mas se doou e que continue tendo a mesma finalidade porque o padre morou lá e se ele morou lá, é uma história que foi construída e vai que um padre desse aí se torna santo e aí, destruir a casa do padre? destruir a casa do santo? nunca se sabe então a população doou para o padre Antônio Santuário não para bispo, deixa ele descansar em paz é o que a Ana Jane Medeiros está dizendo aqui pois é, Ana, eu não conheço o bispo mas eu acho que não é a intenção dele causar nenhum alvoroço eu só acho que ele deveria se pronunciar na missa ou em rede social que a gente reproduz aqui se ele se pronunciar no Facebook na página da igreja do santuário claro e evidentemente que nós vamos repercutir também porque está repercutindo muito as notas de repúdio são muitas não querem que toquem, não querem que mexam São Benedito nesse aspecto aí tem tido esse cuidado de preservar sua história você vê que a casa do Farias Brito bem aqui pertinho ela continua do mesmo jeito o doutor Bueno Banhos era um desses defensores que morava na casa ele construiu outra casa ao lado eu outro dia vi um cara no tempo que estava lá doutor Bueno, por que você não desmancha essa casa? não faz... não, 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 não esse cara aqui faz parte da história do Brasil faz parte da história de São Benedito não vai mexer na casa não aí então são muitas coisinhas você sabe que uma coisa que eu admirei lá em Pedro II Alessandro, quando nós fomos lá foi exatamente preservar a história preservação da cultura, né? preservação da história é verdade, viu? eu acho que o que as pessoas têm dito através das redes sociais tem muito sentido, né? foi para Pedro II ou Domingos Mourão? a gente foi para Pedro II Domingos Mourão também tem essa questão da preservação histórica muitas ruas que a gente anda lá a gente vê coisas mais antigas prédios antigos o que dá muita pena, né? porque a gente vê outras cidades esse patrimônio todo sendo destruído, né? então ainda voltando para esse assunto Júnior os comentários são quase que únicos, né? sempre muito parecidos a ideia de um para o outro a questão de que as pessoas estão querendo que as coisas no santuário fiquem iguais aos que ao que estava, né? que permaneçam o que estava no santuário permaneça no santuário então é o pedido das pessoas os fiéis porque foi conseguido com tanta luta com tanto gosto do padre Antônio então é muito triste ver esse patrimônio não ficando, né? aí no santuário de Nossa Senhora de Fátima é, e o doutor Arudo colocou aqui a indignação é de todos nós até o doutor Arudo que é que é liderança política o grande político é assim ele vê tudo por um ângulo completo tudo que está acontecendo no seu torrão na sua terra com os seus liderados e aquilo que está causando insatisfação aos seus liderados evidentemente que como um pai quando alguém mexe com o seu filho ele também vai tomar partido doutor Arudo aqui está falando aqui na mensagem aqui olha concordo com você a indignação é de todos nós então a opinião política claro de um dos políticos importantes pai do atual prefeito pelo que deixou bem claro aí é que o santuário tem que continuar sua história e cada pecinha que tem lá por menor que seja ou por mais insignificante que pareça para alguém ela faz parte da história de sua trajetória para chegar onde chegou faz parte da passagem do padre Antônio Irineu por essa vida e aqui na convivência que ele teve com a nossa população então que se preserve aqui mesmo eu acho que o que o bispo deve rever essa situação essa minha fala essa nossa opinião aqui é com base no que nós estamos ouvindo nós não estamos sendo também nenhuma Maria vai com as outras né porque se nós víssemos também eu particularmente se eu visse qualquer coisa que eu percebesse que não estava dentro daquilo que acho que até por uma questão histórica não seria o que deveria eu estaria contestando mas eu acho que é a população que os paroquianos que são envolvidos que frequentam a igreja as pessoas que ajudaram e que querem continuar ajudando querem sentir a presença do padre ali sabe a Alessandra? Sim, com certeza todos esses objetos fazem parte da história né aqui do santuário de Nossa Senhora de Fátima quando a gente entra no santuário a gente já sente a presença do padre Antônio né assim que a gente coloca os pés na frente mesmo do santuário a gente já sente toda essa presença então tudo aquilo que foi adquirido através de muito esforço de muito trabalho de muita luta dele e de todos os fiéis é algo que precisa ser contestado as pessoas precisam ser ouvidas né em relação aos seus anseios é e muitos dos que a gente olha aqui através dos comentários lembrando que essa informação ela está aí repercutindo muito nas redes sociais em todos os praticamente todos os blogs a gente pode dizer isso né está repercutindo essa notícia essa informação um vídeo também está repercutindo e as pessoas têm falado por uma boca só podemos dizer assim que estão querendo que essas coisas elas sejam trazidas de volta né é então fica aí esse apelo também né para que ele possa ouvir os fiéis e vocês que também estão conosco nesse assunto nesse tema compartilha essa transmissão apenas a gente vai fazer uma solicitação vamos evitar fazer algum tipo de comentário que seja ofensivo ao bispo seja lá quem for o bispo é uma pessoa que tem a sua importância tem o seu significado tem a sua história não é à toa que ele é bispo né ocupa um papel importante continua já ajudou e continua ajudando muita gente com suas pregações com suas palavras com sua orientação a gente vai equilibrar a sociedade no caminho rumo a Deus então todos nós erramos nós não podemos ficar também com palavras sejam elas quais forem de julgamento precipitado ou ofensivas ao bispo não vamos ter compreensão quem nunca errou minha gente foi quem nunca fez nada sabe as vezes algumas palavras ofensivas doem tanto sabe e a gente não pode estar assim também vamos evitar esses comentários porque sinceramente eu sei que a indignação as vezes a pessoa movida pela emoção isso é meu é seu é de qualquer um é de ser humano tem que ter muito cuidado pra não falar nem opinar quando tiver zangado quando tiver inflamado porque geralmente a gente acaba dizendo que a gente realmente depois se arrepende então vamos evitar esse tipo de de ofensa vamos só pedir bispo queremos uma explicação não concordamos toda peça que estava lá que ficou lá que foi trazida na passagem do padre Antônio que seja preservada que fique lá porque faz parte da história é um pedacinho do padre Antônio ali ninguém está adorando o padre Antônio mas foi todo mundo que construiu não foi só o padre foi todo mundo que doou um real dois reais dez cinco quinhentos mil dez mil os mais ricos doaram mais então é uma história que a população já deixou bem claro que não quer que seja apagada que não quer que seja mexida e aí vai da casa do padre porque já houve comentário de que até a casa já teriam rumores de que a casa que ele morava na casa dele é histórica a casa dele faz parte da história do homem que construiu o santuário não é todo dia que se constrói um santuário desse não é em qualquer lugar que se constrói um santuário desse não essa é a grande verdade então a gente tem que começar a pensar isso aí a população está unida e as repercussões na rede social está grande só queremos ver é uma resposta por parte aí da igreja mas esperar né essa manifestação é e quando tiver a gente repercute aqui também a gente leva olha a Alessandra está sempre aí observando eu também olha o bispo se pronunciou na página da igreja e a gente coloca aqui também exatamente agora que a população não está aceitando todo mundo sabe que não repercutiu mal mesmo repercutiu mal deixe cada coisinha lá do jeito que está por lá e se tiver que mudar mude dentro daquilo que seja de acordo com aqueles que ajudam a construir porque aí se causa uma revolta nos paroquianos quando precisar das doações como é que a igreja vive de doação igreja vive de doação você não pode estar decepcionando o rádio nós somos radialistas jogadores de futebol televisão emissão nós vivemos de patrocinadores nós temos os nossos as pessoas que nos patrocinam tá que fazem os anúncios aqui se nós começarmos a andar na contramão desagradando essas pessoas nem buscando saber qual a melhor maneira da gente conviver com essas pessoas nós vamos andar igual passo de caranguejo crescer igual rabo de cavalo o santuário tem que ir pra frente o santuário tem que subir o santuário tem que ouvir as pessoas e as decisões tem que ser anunciadas e claro tem que se dizer por qual motivo tomou determinada decisão porque o santuário é da igreja católica que é do povo que ajuda a construir sem a ajuda do povo ele não estaria ali com certeza Júnior sua palavra é mais do que evidente é uma construção para o povo foi o povo que construiu o santuário então ele deveria ser ouvido em primeiro lugar agora são 12 horas e 41 minutos